Música Fala galera, nós somos do... Vence Brasil YouTube! Hoje uma convidada mega especial, Vanessa! Se liga que hoje tem uma pisadinha deliciosa pra você colocar na aula, se divertir em casa, curte, comenta, compartilha. Esse vídeo é um oferecimento e eu esqueci... Bellane Firtel! Uaaaaaah! PRA TOCAR NO PARADÃO Hoje é lalda no gelo, sol de paredão Bellane no jeito, hoje tem pressão Ocasia de praia na beira do mar Churrasco, piscina, bagaça pra começar Bellane no gelo, sol de paredão Pedra no jeito, hoje tem pressão Ocasia de praia na beira do mar Churrasco, piscina, bagaça pra começar Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo E a bota caixa é assim que essa canta comigo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo A bola virou, mas a balda tá cedo Pra cantar comigo, meu parceiro Tiago Branco Oiii! Hoje tem pressão Ocasia de praia na beira do mar Quem tá bebo, só tu grito e tudo assim vai Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo Eu, tu, todo mundo perdo É tanta cachaça, ganha, saca tá com medo Eu, tu, todo mundo perdo 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 E a bota caixa é assim que essa canta comigo Eu, tu, todo mundo perdo Chama, mano, perdo Vai, 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 vai Tem que respeitar o varão, bebê Chama, chama, chama na pressão Essa é pra tocar no paredão, paredão Já pode, eu, traçado Eu, tu, todo mundo perdo